Música Oi, meu nome é Denis E livros são em desvendade Um novo mundo Sai do teu mundo e entra naquele mundo Daquela história Literatura é isso, a gente vê o mundo com o olho emprestado do outro O primeiro livro que eu reli outro dia Eu acho que eu já reli ele umas quatro vezes Que é Memórias do Subsolo Do Dostoiévski Que é maravilhoso É um romance Mínimo, né Toda vez que eu releio o Dostoiévski Principalmente esse livro, Memórias do Subsolo Ele me remete muito A sintaxe do Samuel Beckett A trilogia do Beckett Eu acho que é um livro Muito intenso Mas eu acho também Que aí tem a ver com o objeto estético também É um livro de muito fácil leitura Um livro de Convive esse paradoxo nele Uma leitura fluida É um Dostoiévski É um escritor Muito safo Sabe Um cara que conhece muito Daquilo que ele faz A tal ponto Que não parece A tal ponto Que ele não fica ali Como outros escritores incríveis Que imprimem muito Imprimem-se muito Na obra, sabe E ele é um escritor Que deixa a obra Sabe Ele deixa a obra fluir A maior felicidade É quando a pessoa sabe Por que é que é infeliz Maior felicidade Quando a pessoa sabe Por que é que é infeliz Fyodor Mikhailovich Dostoiévski Nasceu em Moscou Em 1821 Formou-se em engenharia E obteve o grau militar De subtenente Mas um ano depois Abandona o exército E passa a se dedicar A literatura Dostoiévski Foi uma das maiores Personalidades Da literatura russa Considerado um dos fundadores Do movimento existencialista Mais frequentemente Pela sua obra Memórias do Subsolo Sou um homem doente Um homem mau Um homem desagradável Creio que sofro do fígado Aliás eu não entendo o níquel Da minha doença Eu nem sei ao certo Que estou sofrendo Eu não me trato E nunca me tratei Embora respeite a medicina E os médicos Ademais eu sou supersticioso Ao extremo Bem ao menos o bastante Para respeitar a medicina Sou suficientemente instruído Para não ter nenhuma superstição Mas eu sou Superdicioso Não Se não quero me tratar É apenas de raiva Certamente não compreendeis isto Ora Eu Compreendo Naturalmente Eu não saberei explicar A quem Caralho A quem Exatamente Farei mal No presente caso Com a minha raiva Eu sei muito bem Que eu não estarei A pregar peça Dos médicos Pelo fato De não me tratar com eles Eu sou o primeiro A reconhecer Que com tudo isso Só me prejudicaria A mim mesmo E a mais ninguém Mas apesar de tudo Não me trato Por uma questão de raiva Se me dói o fígado Que me doa ainda mais As notas do subterrâneo Também traduzida como Memórias do subsolo Ou notas do subsolo É um pequeno romance Publicado em 1864 Considerada como A primeira obra Existencialista do mundo E o que é memórias do subsolo Você perguntou O que é na verdade Ele estava voltando Esse livro Talvez seja o menor livro dele Ele estava voltando De uma prisão Na Sibéria Ele precisava escrever Esse livro Para receber Um adiantamento Da editora E talvez seja Um dos livros Mais bem escritos Do Dostoyevsky Quando Nietzsche Encontrou O livro Ele disse Que a voz do sangue Se fazia ouvir Nisso aqui Sabe E eu tenho um pouco Também desse Desse sentimento De De efervescência Que essa obra me passa Sabe Acho uma obra Muito Intensa Para ele Existe um homem decente E aí você vai ver Nas ações dele Depois que o homem decente Não é ele Ele pode até se considerar Essa distância No livro é muito legal Ele pode até se considerar Um homem decente Mas a gente sabe Que ele não é Pensais acaso Senhores Que eu queira fazer Vos rir É um engano Eu não sou De modo algum Tão alegre Como vos parece Ou como vos possa parecer Aliás Se irritados Com toda essa tagarelice Eu já sinto Que vos irritastes Tiverdes a ideia De me perguntar Quem Afinal eu sou Eu vou responder Eu sou um assessor Colegial Fiz parte do funcionalismo Afim de ter algo Para comer Unicamente Para isso E quando No ano passado Um dos meus parentes Afastados Me deixou Seis mil rublos Em seu testamento Aposentei-me imediatamente Passei a viver Neste meu cantinho Já antes disso Vivi aqui Mas agora Instalei-me nele Tem um quarto Ordinário Nos arredores da cidade A minha criada Maldinha velha Ruim Por estupidez E além disso Cheira sempre mal Dizem Que o clima De Petersburgo Está prejudicando E que Para os meus Significantes recursos A vida aqui É muito cara Eu sei Disso Sei melhor Que todos Esses conselheiros E protestores Experimentados E sábios Mas ficarei Em Petersburgo Não deixarei Essa cidade Não deixarei Porque É Na realidade Me é de todo Indiferente O fato De que a deixe Ou não Dizem De que pode Um homem decente Falar Com o maior prazer De que pode Um homem decente Falar com o maior prazer De que pode Um homem decente Falar com o maior prazer De que pode Um homem decente Falar com o maior prazer Resposta De si mesmo Então Também vou falar De mim Esse personagem Ele é de uma incoerência maravilhosa Impressionante Você vai concordar e discordar dele o tempo inteiro A ideia dele de falar de si mesmo Com o maior prazer Eu acho que isso é uma grande incoerência Uma maravilhosa incoerência dele Porque ele fala de si Às vezes com um grande desprazer E a primeira vez que eu li esse livro Eu falei assim Mas foi daqui que os existencialistas Beberam toda aquela filosofia Porque é incrível Como é que influenciou Os existencialistas O Alberto Camus Mesmo a filosofia do Sartre Eu acho que Eu recomendo Para alguém que queira Se envolver Eu acho um livro muito envolvente Para o homem culto e inteligente O correto não fazia nem ser nada Pois no fundo ele sabe Que de nada adianta Alguns poderiam acusá-lo de preguiça Mas até mesmo isso Seriam elogios Seriam elogios Isso seriam elogios Isso seriam elogios Isso seriam elogios Por favor Legenda por Sônia Ruberti